Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Tô aqui mais uma vez com Shindolife, Shinobi Life 2 ou Shinobas como você quiser chamar E é o seguinte meu parceiro, hoje nesse vídeo a gente vai comentar sobre as possibilidades Sobre como que a gente vai poder ter o Karma aqui no game Pois é, pra quem não tá ligado, tá debaixo de uma pedra aí vivendo numa caverna Hoje teremos update aqui no Shinobas e o update vai ser da hora Porque como eu tô bem dizendo aí pra vocês, teremos o Karma no jogo Pois é, aquele poder que o Boruto tem, que o Kawaki tem, que o Ishiki tem Mano, todo mundo tem esse negócio agora, velho É a nova onda, a nova graça agora do negócio é ter o Karma, o geral tá tendo E a gente vai poder ter aqui também, rapaziada São várias possibilidades, várias coisas podem acontecer Mas eu tô com uma teoria aqui, tô com uma ideia bem da hora Que eu acho que vocês vão curtir, acho que vocês vão concordar E antes de comentar com vocês, eu tenho que me apresentar Então, salve, salve, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui ao meu canal Se você é novo, já sabe, se inscreve e deixa o like, é o que é muito importante Não esquece de me seguir em todas as redes sociais Link do Twitter e do Instagram tá aí embaixo na descrição Que são as duas redes sociais que eu utilizo atualmente Não esquece também, já tá no grupo do Discord, no grupo do Roblox E também não esquece da meta que a gente tem É várias coisas pra lembrar, são várias coisas importantes aqui Que se eu não falar, ninguém faz Então é por isso que eu tenho que falar todo dia, eu tenho que lembrar todo dia Então, cara, lembra aí Meta é 130 mil inscritos antes de acabar dezembro, antes de acabar um ano Então, mano, vamos colocar isso de pé Vamos fazer isso se tornar realidade Bora alcançar 130 mil inscritos E por fim, não esquece que eu sou um parceiro do Roblox Eu sou um vídeo star E agora eu tenho um star code Que vai estar aparecendo na tela pra vocês aí agora É basicamente Gox Só que no lugar do O é um zero Então GH0KS É só você utilizar quando você for comprar Robux Comprar Roblox Premium Enfim, lá na parte de pagamento Na esquerda tem apoio ao criador Só digitar meu código lá GH0KS E da Enter vai aparecer meu bonequinho bonitinho lá com um chapéuzinho E você já sabe que sou eu Beleza? Bom, vamos lá, gente Karma Parada que só tem Boruto No caso, não Boruto Personagem Boruto anime Tá ligado? E a gente não tem muita noção de quais são os poderes Porque é algo novo Mas eles vão arriscar Vão colocar aqui E vamos ver como é que vai se sair, né? Bom, tem duas formas Aqui no jogo Pra conseguir o Karma Na verdade Somando as duas tem a terceira forma Mas a primeira forma Seria Assim como acontece no anime Que é como? Derrotando Um boss Otsukisuki Pois é No anime Pra você conseguir o Karma Você precisa ser o Azarado, eu diria De derrotar um Otsukisuki Porque Por mais que você pense Pô Eu ganhei um poder Derrotei um Otsukisuki Ok Interessante Mas Quando você derrota um Otsukisuki O Karma Vem pra você Porque você, né? Tá meio casarado Por ter derrotado um E esse Otsukisuki Que você derrotou Vai renascer em você Uma parada dessa aí Pelo que eu li Tá ligado? Então Não é muito bom Você derrotar um Otsukisuki No anime Em qualquer lugar Mas aqui no jogo Tá valendo Tá ligado? Aqui no jogo pode Então A primeira forma Seria isso Vindo um boss Do Otsukisuki Um NPC Que eles iriam colocar Cheio de vida Forte pra caramba Exatamente como era O modo War Com a Jube E spawnar Só que sem o War Só o NPC Só o boss Pra gente derrotar E conseguir o Karma Ok Essa é uma opção A outra opção Que eu acho que é bem fraca Mas Nunca se sabe Em algum lugar do mapa Nascer Um pergaminho E lá com o negocinho do Karma E você pega E já era Assim Isso seria um serviço Bem podre Mas eu acredito que Não vai ser desse jeito Porque como eu falei É bem podre Sem graça Você só vai pegar o pergaminho Já era Você tá com o poder Acho isso bem Padrão Já tá repetido Então acho que não vai acontecer Dessa forma E a terceira forma Que na minha opinião Pode sim acontecer É a junção Do Da parada Desses dois Pergaminho E boss Como assim Basicamente Eu acredito que Eu acredito que em algum horário do jogo E em algum lugar do mapa Vai spawnar um boss A gente vai derrotar esse boss E a partir disso Ele vai dropar o pergaminho Tá ligado? Porque assim A primeira opção É quase a terceira Só que Eu esqueci de acrescentar uma coisa A primeira opção é Vim direto pra você o Karma Tá ligado? Tipo Vim diretão Pela lógica seria assim Então Sei lá É uma opção Que nem acontece no universo de Boruto O Boruto foi lá Derrotou E foi direto pra ele Não apareceu lá Tipo Karma pra pegar Não Foi direto pra ele Então A primeira opção seria isso Derrotar o NPC E já vim direto pra você Vim tipo Você conseguiu o Karma Tá ligado? Uma coisa é isso Outra coisa é spawnar em algum lugar E a terceira é Você derrotar um Otsutsuki E o Pergaminho Vim pro chão Porque Assim Vai ser bem difícil Você derrotar Ele Sozinho Eu acredito que ele vai ter mais vida Que uma Biju Vai ter vários ataques Vai ter várias coisas Então Não vai ser fácil E você vai precisar Ir com a ajuda dos amigos E Quem não quer ter o Karma Né mano? Tipo assim Derrotar de primeira Vai ser bem Bem ruim Ou até mesmo Dano Talvez Aquele que der o mais O mais dano Na partida Pega É geralmente Dessa forma Na maioria dos jogos Ia ser um pouco triste Se fosse assim Porque as vezes Você não é tão forte Que é o Karma Seu amigo já tem Ele tá lá te ajudando Pra você pegar E ele não dá dano suficiente E não consegue Então Eu acredito que a terceira opção Seria a mais interessante A mais viável Porque funcionou assim Com As Bijus Então Acredito que daria certo também Pra você conseguir o Karma Então em algum horário do jogo Vai spawnar um Otsutsutsuki Você vai lá com seus amigos Derrota Vai dropar o pergaminho E é aquilo Só uma pessoa pode ter Porque é assim que acontece No universo do anime Só uma pessoa Consegue ter O Karma Aí você Escolhe Vai ser você Vai ser seu amigo Enfim Mas vai estar lá Pra pegar E é aquilo né cara Pode ser que tenha variações Pode ser que tenha O Karma do Momoshiki Pode ser que tenha Aliás Do Boruto E do Kawaki Porque o do Boruto É do Momoshiki Do Kawaki É de algum outro Que eu não sei quem acha Que é do Ishiki Enfim É de outro Otsutsuki Que é o Karma Azul do Boruto E o do Kawaki É o Karma da cor Vermelha A gente já viu No vídeo trailer Que O que ele utilizou Parece ser o do Boruto Porque ficou aquele chifre Mas também É vermelho Da cor do Kawaki Então mano Eu não sei Como é que vai funcionar isso E é aquilo Também tem a parada Da opção de Karma Tipo Se você vai querer Ter a forma controlada Se você vai poder Deixar mais forte Porque No Primeiro episódio O Boruto Mostrou ele Ativando por querer O Karma E atualmente Com ele pequeno Isso não acontece Ativa Momento Aleatório E tudo mais Então Tem meio que o domínio Tem meio que os modos Então provavelmente Vai ter A primeira forma Que vai ser Com aquele chifre E depois Talvez A segunda forma Que vai ser Com o Karma Controlado Cara São várias E várias opções Vai ser um negócio Da hora Podia ter uma customização Sei lá Você poder colocar A cor vermelha Colocar A cor azul Roxo A cor que você quiser Pro Karma Acho que seria da hora A gente vai ter que esperar Pra saber Mas enfim rapaziada É essa aí A minha teoria A respeito De como que vai ser Pra conseguir O Karma Aqui No jogo Comenta aí O que você acha Se você concorda Com uma delas Ou se você tem algo Diferenciado Pra falar Que eu acho Que vai ser bem interessante A gente ver aí A teoria de vocês Porque é algo bem da hora Beleza? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui E fui Tchau Tchau